Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, um vídeo especial onde a gente tem um convidado aqui, o Roberto Endec, analista fundamentalista do Grupo XP. Roberto, seja bem-vindo. Fala quem, tudo bom? Tudo ótimo. Beleza. Bom, para quem não sabe, a gente já trabalhou juntos na época da Rico, quando eu comecei lá no Trade Ao Vivo ainda, e hoje a gente está juntos de novo, só que agora no Grupo XP, e eu trago ele aqui justamente para falar com vocês sobre diversificação de investimentos. Ele também tem um canal no YouTube que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui para você seguir esse canal, e ele vai falar um pouco com a gente da sua trajetória e o que ele passa lá no canal dele. É isso aí, Kim, a gente está junto desde 2013, mais ou menos, 12, 13? Isso aí. Aí separamos por um período aí curto de tempo e estamos trabalhando juntos já tem alguns meses, né? É isso aí. Isso aí, a gente vai falar, na verdade, um pouco sobre diversificação de investimento, a gente vê que você faz muita operação de Day Trade e eu tenho certeza absoluta pela assertividade toda que você tem, pela sua qualidade como analista, é que as pessoas acabam ganhando dinheiro. Claro, caso em grande parte elas acabam seguindo o seu Trade. Eu acho que o objetivo final de todo mundo que faz Day Trade é ganhar dinheiro. Só que muitas vezes você acaba não utilizando 100% desse capital para o mercado de renda variável, para fazer Trade. E aí que entra essa parte, essa página da diversificação dos investimentos que é extremamente importante. Para quem quer usar, para quem tem um capital maior destinado para o Day Trade, por exemplo, e usa muito mais ele para o giro, eu acho que você tem que olhar margem de garantia, você tem que olhar liquidez curta. A gente tem alguns ativos, por exemplo, que podem ser adquiridos, como por exemplo, o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, que é aquele título do Tesouro Direto, cuja variação ela segue a taxa de juros no nosso país, tem uma rentabilidade acima da poupança. A poupança agora em 2019 deve render próximo dos 4,5%, o Tesouro Selic 6,5%. Tudo bem, a poupança tem rentabilidade líquida, o Tesouro é rentabilidade bruta, mas por outro lado a poupança também tem o tal do mês-versário, que você tem que esperar os 30 dias, para você ter a rentabilidade, Tesouro Direto não, é liquidez diária, todos os dias ele vai render alguma coisa, você pode usar também para margem como garantia, liquidez curta, Tesouro Direto ou um CDB de liquidez diária. Tem alguns bancos médios e pequenos que oferecem taxas entre 96, 97 do CDI, até 101, 102, 103. Então a gente vê que tem alternativas para quem precisa de uma liquidez curta. Já que para quem ganha dinheiro e olha um pouco mais o longo prazo, para quem faz day trade, olhando um pouco mais o longo prazo, aí pode pegar esse valor do dinheiro que ganhou no mercado no dia a dia e investir no mercado de ações, baseado em uma análise um pouco mais fundamentalista, fazer uma carteira um pouco mais elaborada ou se quer ir para o mercado da renda fixa, tem uma série de alternativas, como por exemplo títulos do Tesouro IPCA, você tem LCI e LCA que são letras de crédito imobiliário do agronegócio, tem as LCs que são letras de câmbio, você tem CRI e CRA, certificados de recebíveis, debêntures, enfim, tem um leque muito grande, mas o que eu costumo falar aqui é que para isso vai depender muito do objetivo de cada pessoa, do perfil e do objetivo de cada pessoa e da necessidade dela do dia a dia para ela poder fazer a alocação desse dinheiro, aquilo de novo, aquele que sobrou do day trade vitorioso do qual você passa suas operações na arena no dia a dia. Muito bacana, na verdade a gente tem uma teoria que a gente chama de teoria do resgate. A maioria dos traders acabam deixando muitas vezes, como você falou, muito capital em conta e não é necessário de repente para o limite operacional, para a meta diária que esse trader tem. E com essas dicas que vocês pegaram aqui e outras várias dicas que tem no canal do Indec, com certeza você pode descobrir ali investimentos para você diversificar e criar ali um plano para você ter um valor guardado para curto prazo, alguns investimentos até inclusive servem como garantia, como o Indec já falou, você pode utilizar um investimento ali para continuar te dando margem para o operacional, são os investimentos que possuem liquidez diária na sua grande maioria e também criar um plano de investimento para médio e longo prazo que é o que faz total sentido, ou seja, transformar o day trade em algo ainda mais prazeroso, aquilo que vai garantir o seu futuro lá na frente. Além desse tipo de investimento, você fala de ações também no seu canal? A gente fala bastante no mercado de ações também, eu acho que a gente tem que trazer uma série de estratégias, tem muita gente que não vive do day trade, aliás, acho que a maioria das pessoas não vive do day trade e isso é uma questão específica de cada pessoa. Tem muita gente que trabalha com day trade, tem muita gente que gosta de day trade para hobby, tem muita gente que utiliza para alguma outra questão específica, tem gente que opera swing trade, tem gente que é position, ou seja, que faz posições de longuíssimo prazo, baseado em alguns análises técnicas, outros análises fundamentalistas, o público brasileiro tem para tudo. A gente ainda tem só menos de um milhão de pessoas CPFs cadastrados na Bolsa, na B3, para o mercado de renda variável, então tem um espaço gigantesco e acho que tem todo tipo de público. Então eu tenho que falar, por exemplo, com você que faz operação de scalper, a gente tem que falar com alguém que faz buy and hold, com alguém que faz, por exemplo, swing trade, enfim, tem que abrir um pouco o leque e para isso também depende muito da política, da economia, então a gente tem que estudar toda essa questão do cenário para poder fazer algum tipo de recomendação, mostrar as oportunidades do momento e lá no canal a gente fala bastante sobre isso. Você é assim como eu acredito que a gente está num momento histórico de renda variável? Tenho certeza, não acho, tenho certeza, eu acho que atingir 100 mil pontos, era muito esperado, faz anos e anos que a gente está esperando isso, estou no mercado de ações desde 2006, então é muito tempo, a gente passou de 2010 a 2015 anos ruins, olhando para quem estava comprado principalmente um prazo um pouco mais longo, para vocês que são day traders não interessa se o mercado está bom ou está ruim, o que interessa é ter volatilidade no dia a dia, para quem faz swing trade na compra também, as pessoas do ponto de vista psicológico, eu acho que preferem muito mais comprar do que vender, então chegando nos 100 mil pontos a gente começa a ver muita gente abrindo os olhos para esse mercado de renda variável, assim como foi com criptomoedas, quando o Bitcoin atingiu aqueles patamares altíssimos e as pessoas costumam olhar só depois que não acham que quando o último a chegar que apaga a luz, não acham que é isso, eu acho que tem muito espaço para o mercado de renda variável ainda, precisa criar uma dinâmica, precisa crescer no país, as pessoas precisam conhecer isso, então eu acho que tem muito espaço para muita gente entrar ainda. Perfeito, Indec, e uma das questões que eu acho que a galera precisa também, que faz day trade, eu acho que abriu o leque aí, enfim, nessa questão da diversificação, é olhar também para um prazo um pouco mais longo, fazer o day trade é claro, muito bom, isso é de acordo com o perfil de cada um, mas não deixar de olhar para as empresas num prazo um pouco mais longo, então parte desse dinheiro que você consegue tirar no day trade, usando também a análise fundamentalista, ou seja, fazendo uma comparação entre análise técnica e fundamentos, você consegue aos poucos, mesmo que com pouco capital, montando uma carteira que para o médio e longo prazo vai te render dividendos, juros sobre capital próprio, enfim, entre outros fatores de rentabilidade para ações e, claro, criando aí uma diversificação de patrimônio no médio e longo prazo. Você acha essa estratégia factível comparar análise técnica com fundamento, pegando análise técnica para ter um time melhor e análise fundamentalista para ter a saúde de empresa? Eu acredito, eu particularmente acredito, sou um dos, talvez uns poucos que acreditam nisso, a gente vendo na indústria de renda variável como um todo, tem muita gente que briga porque ou acha que só análise técnica serve e outros acham ou só acham que a análise fundamentalista serve. Eu não acho, a minha percepção é de que dá para casar assim um com o outro, eu acho que quando você faz um trade de curto prazo com um ativo mais bem estruturado do ponto de vista da análise fundamentalista, te dá uma segurança muito maior, por exemplo. Isso eu já, hoje eu não faço mais por regras de compliance, você sabe que a gente não pode operar, a gente sempre fala isso, mas lá atrás eu utilizava bastante essa estratégia e sempre deu certo. Não vou sempre porque mercado de renda variável, claro que você perde dinheiro também, mas em grande parte deu certo do ponto de vista da minha estratégia que eu utilizava. Então eu acredito sim que dá para casar análise técnica com análise fundamentalista. A grande questão é, a análise fundamentalista é muito ampla no sentido de conhecimentos, de estrutura, de balanço, acho que tem muita coisa de dia a dia de mercado, de política, de economia e a análise técnica é mais se olhar uma foto daquilo que está para trás. Então tem que tomar um certo cuidado e ter essa objetividade e entender onde você vai achar uma percepção que case com a outra. Indec, e com toda essa sua experiência de mercado, qual é a grande dica que você dá para o investidor, para o trader que está iniciando? Qual o primeiro passo que eles têm que dar? Eu acho que o primeiro passo é começar. Porque eu vejo que muita gente tem medo de começar, tem medo de entrar nesse mercado de renda variável, então eu sugiro que esse começar é começar devagar, começar pequeno, não achar que está dominando o assunto, que está dominando o tema, porque isso aí que leva aos maiores prejuízos, sem dúvida alguma, e depois ir estudando, entendendo a dinâmica do mercado. Então é muito mais isso, é começar devagar, aos poucos, aprendendo, com o tempo você vai ganhando uma série de experiências que você não tem isso no curtíssimo prazo. Excelente. Obrigado pela participação aqui no canal. Valeu, Kim. Nos encontramos mais vezes certamente. Fechado. Se inscrevam aí, o canal é No Radar do Dinheiro, é isso mesmo? É isso aí. No Radar do Dinheiro, o canal no YouTube, fique à vontade para seguir ali e acompanhar o nosso trabalho. Legal, pessoal. Então, conto com vocês, sigam lá o canal do Roberto Endec, muita dica interessante para você aumentar o seu nível de conhecimento no mundo dos investimentos. Nos encontramos mais vezes aqui com ele para falar um pouco mais de forma aprofundada em alguns investimentos específicos. Um grande abraço a todos vocês, bons negócios, bons investimentos e até o próximo vídeo.